Bora na nossa saga do Condado, super pobrinho que a gente tem e pessoal, vamos tentar fazer dinheiro. Seguinte pessoal, eu tenho algumas opções aqui, eu posso fazer um exército um pouco mais competente, eu posso tentar fazer um cerco um pouco mais rápido, né? Eu vou fazer duas coisas, a primeira, eu vou, deixa eu ver, me declarar regente, aparentemente ele permitiria, eu vou gastar bastante prestígio nessa brincadeira, mas beleza. Vamos ver se eu consigo me declarar regente, quem sabe a gente não consegue fazer uma graninha aí e tal. E agora eu vou tentar desenvolver um pouco minhas terras, né? Minhas terras não, né? A minha terra, certo? E aí, depois eu vou tentar correr atrás de algum Ducado fácil de fazer, eu acho que o Diopolandia eu não vou conseguir fazer, porque ele tá na mão do rei e ele duvido que ele vai abrir mão desse Ducado aqui, que é onde tá a capital dele, né? Então vai ser bem zoado, mas existem outros, a Norlandia ali a gente podia fazer, podia conquistar terras de alguma outra religião aleatória, apesar de que Tribal é bem mais forte que Feudal, e eu tomaria, eu provavelmente tomaria um pau, né, tentando atacar esses caras aí. Mas enfim, vamos ver o que a gente pode fazer aí em breve, né? Seguinte, pessoal, a gente continua também com o meu filho, que inclusive eu deveria educar, certo? E a gente vai fazer o seguinte, continuar também as seduções. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, deixa eu ver, você não está casado, eu sei que não estou casado. Conselho tá vazio, Marechal, pode ser, não, esse aqui é o meu Chancellor. É, ah tá, C, Lorde. Pô, é complicado, tá? Pega esse maluco aqui que não é bom, mas pelo menos ele pode ser que encontre comandantes, e é isso. E, galera, vamos lá então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar Mente Arms, um regimento de Mangonel, não, de On... é, Mangonel é o melhor. 0,4 por dia, 0,2. Vamos esperar ali regenerar aqui, deixar no máximo, e logo, logo a gente vai pegar então essa galera aqui, vamos tentar fazer, né, umas pilhagens, né, uma brincadeirinha, uma zoilinha em alguns outros reinos também. Acho que vai dar bom, principalmente, talvez, nessa área aqui, ó, da... Da Irlanda. Irlanda é bem... bem fraca, né, porque eles são feudais, o que é bem fraco, e são cristãos, e eles são apenas pequenos condinhos, né, normalmente, sei lá, vão atacar a Inglaterra. Se eu atacar essa galera aqui, sei lá, o... deixa eu ver se tem aqui um conde, alguma coisa. Eu for atacar esse ducado aqui de... dessa região, sei lá, eu puso aqui pra atacar. Eu vou ficar hostil com todo mundo, vou ficar hostil com o rei da Inglaterra, com o duque de East Anglia, e com o conde de Suffolk, certo? E aí, todo mundo vai mandar exército, vai virar uma zona. Mas, como ali não tem ninguém em cima de ninguém, é só os condinhos locais que a gente vai ter que brigar mesmo. Vou estudar, vamos tentar traduzir um texto antigo de batalhas antigas. E aí, vou pegar aprendizado ou mais habilidade de combate, manda ver. Inclusive, eu estou aqui no meu caminho, tá. E aí, filho? Onde que tá meu exército aqui? Tá indo, não? 8 de 10, quase completado aqui os mangonelos. Vamos esperar mais um pouco. 9 de 10, boa. Comandante promovido, boa. Mais um comandante aí. Posso colocar um marechal melhor? Meu champião é o, cara, ele é bom. B, perfeito. O cara achou um comandante. Aí, o comandante imediatamente tomou o lugar dele como marechal. É isso, cara. Por isso que tem gente que não gosta de encontrar talentos, né, e fica fazendo corpo mole aí no serviço. Bom, vamos lá. 500 soldados. Onde a gente vai atacar, tanto faz, né? Porque eu não sei nada de ninguém, de porcaria nenhuma. Nossa, tem um monte de igrejinha aqui. Dois, duas regiões. Aqui é uma só. Já tá pilhado. Esse aqui, não. E tá pilhado. Esse aqui, mais ou menos. É um duque grandão, né? Olha, aqui não tá pilhado, não. Vamos fazer o seguinte. Tentar pegar esse castelo aqui no canto. E dar um castelinho aqui de madeira pra ela. Infelizmente, meu castelinho não foi muito bem aceito na sedução. A gente tá falhando aí na arte, né? Fazer o quê? Vamos tentar pegar capital. Porque se eu pegar capital, eu posso pegar, às vezes, um refém, né? Refém vale bastante dinheiro. Preparos para caça. Não, não vou gastar ouro nenhum. Ouro é o recurso que eu justamente não tenho. Virei o mestre da caça. Pelo rei... É, o rei Inge. Falei, o rei. Você me odeia, mas você me dá títulos e isso é bom. Me dá prestígio e tal, né? O cara acabou de baixar um exército ali, tá vendo? Interessante. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Tá na neve, né? Na neve, os nórdicos lutam melhores. Melhor, né? Boa. E realmente não tinha muita tropa. Boa. Leitura. Divertida. Aparentemente, deu certo. Vou perder gente aqui, mas eu ganho. Deixa eu ver se sou eu que estou liderando ou não. Para é B, eu sou... Ah! Estou melhor. Comanda aí. Mato os caras. Ando embora. Perdi bastante gente. Isso vai diminuir o limite de dinheiro que eu posso levar para casa, mas tudo bem. A gente vai apelhar bastante coisa. Certo. Puts, agora perdemos o bônus, né? Mas tá bom. Vamos lá para a planície. Saquei esse lugar aqui também. Fui rejeitado pela minha concubina. Véio do céu. Ele está falando que eu ganho também, mas eu vou perder mais gente. É isso que ele quer, né? Que eu perca a gente para não poder carregar o ouro para casa. Que ferido. Maravilha. 27, 44... 43. 37. Vamos apelhar essa igrejinha aqui também. Opa! Aparentemente eu peguei um refém. Vai me pagar 25. Boa! Aí já valeu. Mó grana, cara. Mó grana. E também é o Domalich Slag. Aparentemente ele vale mais dinheiro também. Vale 50. Peguei dois caras aqui. Ó. Acabou de curar o meu ferimento. Ganhei umas cicatrizes. Cicatrizes são bem vistas. Atração dá mais 5. Prestígio dá um pouco maior. Boa! Certo. 43 de 43. Estamos no máximo. Valeu, galera. Falou. Estou indo... Opa! Estou indo embora para a minha casa. Já deu, né? Ele às vezes pode tentar tirar um pouco de dinheiro de você. Se ele te matar na fuga, ele pega o dinheiro de volta. Mas a gente vai falar... Não! Ah, eu achei documentos. Ah, tá. Eu aprendi que a Beata tem amante. É a mestre da caravana do rei. Hum. 20 anos de idade, Beata. Meio que ninguém liga, mas tudo bem. Era essa aqui que me rejeitou? Sim, ela ficou grávida. Tá, espero que seja a meu. Bom, pessoal. Estamos trazendo aí dinheirinhos. Boa. Não foi tão fácil, mas... Não foi tão difícil também. Partiu o perk. Ganhamos, então, mais um, sei lá. Mais quatro cavaleiros. Eu poderia voltar agora a minha atenção para talvez isso aqui, viu? Administração e tal. Intrigas. Fabricar hooks. Pode ser interessante também. Eu sou muito intrigante? Não, né? Eu fico só no marcial mesmo, aproveitar e continuar pilhando isso aqui. Eu acho que é uma boa ideia, vai. Fica aí. Um bom viking. Beleza. Chegou aqui com o dinheiro. É, rapaz. Olha lá. Raiders entregaram o loot. A gente vai baixar um pouco a tropa. Deixei eles descansarem em alguns segundos, né? Enchei aqui de novo. O Lorde está grávida também. Petição para o Lorde. Ah, é verdade, né? Para perecer a homenagem ao meu Lorde. Vamos lá. Eu vou trazer nada para ele. Vou só demonstrar a submissão. E do lado, vai. O que poderia dar de errado? Manda ver. E? Esse aqui virou Raul de boa. Está em crinqueiro. Já está começando a ficar bom. Vamos fazer uma educação focada. Ou em intriga, né? Ou marcial. Vamos lá, vai. Esse filho aqui vai ser o marcial. Cavaleiro melhorado. Temos renome, prestígio. Todo mundo fica feliz. É isso. Visitei a capital do reino da Suécia. Ganhei 200 de experiência marcial. Boa. Visitei o templo de Uppsala. Também ganhei 200. Boa. É isso. Voltei para casa. Poderia ir lá mendigar coisa para o rei? É isso que estava falando? Eleição ativa. Já falei. Eu quero voltar para esse cara. Não sei se por que você está me perguntando de novo. Sucessor do meu cavaleiro de não sei o quê. A lua nas planícies. Não. Invader. O invader, pô. Eu sei exatamente quem que é. Inclusive, a gente está ganhando experiência para ele subir de nível, né? Quem pode ser o sucessor desse maluco? O Orvar. Beleza. Boa pro ex. Tal. Ok. Tem alguma atividade para a gente fazer. Não, né? Caça não tem custo? Sério? Ah, porque eu sou o mestre da caça. E aí... É isso? Será? Bom, eu vou fazer uma caça de graça. Por que não? A gente pode vender os artefatos da caça, pessoal. Vamos lá. Caçar bichão. Pode ser... Aqui. É o único lugar do reino que eu posso ir, não. Então, eu vou caçar aqui no meu castelinho mesmo. É isso. E eu vou... Chamar, talvez... Eu posso chamar o rei? Meu lixo. Sim. Eu duvido que ele vai vir, mas eu vou fazer aqui. Meu objetivo vai ser murder. Tem aqui o rei? Não, né? Meu objetivo vai ser matar a besta. Confirmar. Beleza. Bora. Pô, eu devia até trazer mais gente, né? Se não, eu ia custar nada. Ah, enfim. Vamos ver. Vamos caçar. Heart. Perigoso. E muito impressionante. Claro. O que poderia dar de errado? Eu não quero a glória. Eu só quero matar o bicho. Você parece ser um bom arqueiro. Ah, tá. Os caçadores ilegais ganham mais proeza. E Venator ganha mais experiência. Tá bom. Vamos tentar prender bons caçadores. Se essa caça falhar, não tem problema. Achamos o passarinho, né? Eu vou... Pegar o passarinho pra me ajudar nas caças. A gente vai tentar emboscar com o arco. Eu sou bravo, não gosto muito disso. Tá, tem uma galera na floresta. Os camponeses estão pilhando aí. Não é pilhando, não é. Enchendo de saco. Eles estão atrapalhando a nossa caça. Vou retirar os camponeses daqui e ganho prestígio. Infelizmente, falhou a nossa caça. Tudo bem. Mas a gente ganhou experiência de caça. Tudo bem. A filha nasce. E é isso. Ganhamos um pouco mais experiência. Um dia a gente consegue fazer a caça. Tudo bem. Como caçador, a gente já tá... É, tá bem aqui. Boa. Pô, legal. Não sabia... Oh, agora não tá mais de graça. Hum... Agora posso... Hum, peraí. Então... Posso fazer outra caça de graça? Tipo, seguir dona? Curioso. Minha glória cresceu, né? Boa. Interessante. Meu filho. Nasceu outro filho. Boa. Certo. Ganharam título. Então... Tô viajando. Caralho. Tá. Ficar de olho aí no crescimento do moleque. E é isso. Por enquanto. Quantos anos de idade eu tenho? 35. Com uma cicatriz. Não estou casado. Deveria casar, viu? Alguma delas me daria aliança. Pior que não. Nem casando aleatoriamente. Matrilhão. Daria pra fazer com... Diftão de Kuntua. É. Tá. Eu acho que eu sou muito insignificante pra conseguir fazer uma boa aliança. Tá. Vamos lá, então. Vou pegar, então, minha galera. Ó. Primeira coisa. Vamos desenvolver, então, esse território. Ah, não. Acho que é 150 que precisa. Isso. É muito caro, véi. É muito caro. Mas ia dar 0,5 de ouro por mês. Ia ajudar pra caramba nessa minha renda insignificante. Tá. Vamos levantar, então, todos os Raiders. A gente vai novamente lá saquear. Deixa eu ver se tem alguém dando sopa. Britânia. E essa galera aqui, né? Os muçulmanos perdidos. Acho que eles também são bem fraquinhos. Por exemplo, esse Duquinho aqui que não tem nada. Tá vendo? Ó, um outro ali perdido. A gente não tem como saber realmente, né? Como que é a vida deles, mas... Dá pra, talvez, arriscar, ó. Iceland também é tribo. Que igreja ali. Certo. Ó, tem um... Aqui já tá saqueado, né? Então, aparentemente, já acharam um bom alvo esse cara. Vamos lá, então, saquear, então, os muçulmanos. Vamos ser mais igualitários, né? Daria pra saquear bastante coisa aqui no Sacro Império, mas eu precisaria de mais tropa. O Rei Inge foi para a guerra. Contra o Shifton Tord. Hum. A gente terminou o exercício militar. Praticar. Reagruparam um exército que, né, está fugindo. Espalhando tropas e tal. Depois do terceiro dia esperando, com apenas metade do meu exército, eu estou vendo falhas no plano. O Rakan sugere que eu pegue uns campeões e encontre as tropas perdidas. Foi ideia. Você vai atrás. Não, vamos lá. É pra ganhar... É evento pra ganhar experiência. Durante a marcha... Tá, a gente viu os homens, né... Que os meus soldados, aparentemente, eles abandonaram o serviço, né? Eles estavam com roupas simples, mas eles tinham as minhas armas com as minhas marcas. Aparentemente, eles devem ter sido engabelados aí por alguém tentando... Entendem aí que era profeta. Eu vou falar que eu já sou um rei por direito divino. E aí isso vai ser mal visto, né? Os teocratas não vão gostar, mas eu ganho bastante prestígio. É isso. Mas não tem tecrata, não tem igreja. A gente continua marchando. Chegamos numa taverna. Cheio de soldados. Todos eles ficaram silenciosos. E aí, aparentemente, eles estavam fazendo uma zona. E o proprietário fala... Você é o responsável por esses caras? Não vou gastar dinheiro. Vou gastar prestígio. Vou falar... É, os meus homens estão certos. Vamos fazer bagunça com eles. Perdi prestígio. Tá tudo certo. Durante a marcha também. Aparentemente, estamos sem água. Nossa água vazou e eu vou ser obrigado a carregar também. Perder prestígio. Porque eu não quero perder, né? Tá, mais um comandante promovido. E aí foi, ó. Ganhamos uma perk marcial de graça completa. Milzão de experiência depois de passar por essas... Esses vexamos aí, né? Vamos lá, marcha organizada. Vou pegar tudo isso aqui agora. Apesar de que a gente poderia ganhar bastante coisa aqui, viu? Pra esquemas. Principalmente pra seduzir as mulheres. O cavaleirismo ali não é mal. Ó, aparentemente o cara foi embora. Estou no lugar certo. Por algum motivo eu não posso pirar ali, é isso? Agora posso. Soldadinhos vieram tentar tancar. Não tancaram. Tem mais um maluco aqui fugindo. Sério, velho? Que o cara recuou pra cá e isso me matou. Ah, velho do céu. Recuar. Ah! Jogo. Nossa, agora eu tô sendo pilhado. Vai recuar. Acredito nisso. Tá, fomos mandados aqui pra cima. Provavelmente não vai dar muito certo, né? É possível pilhar aqui? Hum. Bem pouco provável que valha a pena. Já foi pilhado. Cara, que azar. O cara recuou pra cima ali. A gente ia matar eles. Que azar, velho. Será que é possível pegar esse castelinho aqui? Vamos ver. Alguma coisa tem que levar pra casa. Não é possível. Ó, fui pilhado. Totalmente saqueado. Maravilha. Perdi dinheiro pra caramba. Não faço grana por um bom tempo. Baixo controle do condado. Maravilha. É isso. Ou ditos. Perderam? Perdi um filho? Não, né? Pelo menos tá tudo aí. Concubinação então aí? Tá. Aparentemente consegui pegar aqui, né? Mais difícil deles se defender. Boa. Opa! Prisioneiro no CIS. Boa, boa, boa. 42. Que lá que eu tava querendo segurar, né? Tá, pega essa minazinha que a gente pegou. Manda embora. 30 de 36. Vou pegar rapidinho ali em cima. Não precisa nem ir pra capital dele. Ah, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí! Ah, ele desembarcou. Ele tá fraco. Boa. Deixei de ser o marechal da Suécia. Maravilha. 30 de 31. Ah, não vai dar pra pilhar muita coisa. Bom, a gente pode fazer só pelo evento, né? Como é que rola? Tenta pegar aqui a capital dele. Às vezes tem um bom refém, já que ele perdeu o exército, né? Tamo junto. Talvez eu não tenha gente pra fazer o cerco, não. Mas tudo bem. Jogo de charadas. Diplomacia desafio. Ela está me desafiando no learning, talvez. Ganhei o jogo. Ok. Ó, tô conseguindo pilhar. Eu acho. Pesce que eu tô perdendo muito soldado, mas tudo bem. Ó, o cara tá doidão, véi. Aí, stack wipe é isso. Mas eu acho que eu não consigo pilhar por causa disso. Porque não tem jeito... É, não tem jeito suficiente. Vambora. Novo de devol... Nível de devolução. Pelo menos eu ganhei bastante prestígio, pipe e tudo mais, né? Antes que eu perca a chance, vai. Entrega ele por 48. Oito. Boa. Tudo é justo na guerra? Menos perda de recuar. Ou... Táticas manipulativas. Mata mais inimigos. Menos... Mais vantagem como defensor. Tá, vamos tentar fazer isso. Eu não sei... Olha lá, ele não fala a minha chance, né? Aparentemente eu ganhei. Boa. E ó, hit and run também. Vamos ganhar mais... Bônus. Vou virar o Sun Tzu. Cadê meu exército? Que eu já perdi ele. Aqui embaixo já deve estar subindo. Tá vindo. Pronto. E ó, agora acabou aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma fazenda. Fazer um dinheirinho aqui, pode ser? Mais um pouco de dinheiro. Mais um pouco de dinheiro. Trintão. Baixa as tropas aí. Recupera e regenera. Prepara para a próxima investida. Controle do account já está voltando também. Precisão de petição do lead. Verdade. O que eu posso pedir para ele? Estar no conselho. Vamos tentar entrar no conselho. Vai lá. Ô, filho. Me coloca no conselho. Eu sou foda. Confia. Por favor, Lord. Me escute. Eu vou tentar fazer marcial. Ele não foi convencido. Maravilha. O cara está sendo atacado por um lobo. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele presta. E eu posso tentar fazer isso. Tá, tem uma chance de eu morrer. Mas se eu morrer, sinceramente... Vamos lá tentar ajudar ele. Eu fui atacado pelo lobo. Sternar morreu. Eu possivelmente vou junto. É, só fui ferido. Não é o pior ferimento do mundo, não. Mas... Minha saúde não está boa. Definitivamente. E aí, deixa eu perguntar um negócio. Campeões. Poderia convidar uns campeões aleatórios? Eu acho que eu não teria dinheiro para contratar eles. Atividade tem alguma coisa de graça aqui? Não, né? Mestre da caça. Ah, eu estou ganhando salário como mestre da caça. Isso é bom. Isso é bem legal. 0,31. Basicamente toda a minha renda está vindo de ser mestre da caça. Faz o seguinte. Eu estou precisando... De um médico. Nem que seja temporário para ver se me salva. Ela está zoada, né? Helena. Tá. Você não tem traits negativas. Eu acho que ela consegue talvez me curar. Vamos ver. Posso procurar tratamento ou é automático? Acho que é automático, não. Bom, vamos ver se eu consigo sobreviver aí no ferimento. Qualquer coisa, a sucessão está garantida aí, meu filho. Já vai estar... Bala na agulha aí, pronto para a próxima. Trezentos. Cem. Dez. Aproveitar aqui já. Levantar os saqueadores de novo. Deixa esses tribais aqui em volta, né? Vamos então continuar saqueando talvez. Eu tenho trégua com esses caras. Ou eu posso simplesmente atacar de novo? Não sei. Vamos testar. Imagino que eu não possa simplesmente, né? Pilhar de novo e de novo e de novo mesmo o cara. Vamos ver. Deve ter algum cooldown. Então... Pode declarar guerra. Sim, eu posso pegar terras. Mas se eu pegar terras, eu acho que não poderia manter ela. Bom... Tem algumas que não seriam realmente difíceis, né? Na Irlanda, por exemplo, daria para pegar algumas. A Islândia também dá. Talvez essas aqui, né? Meio distantes, mas... O problema é defender essas terras. Com certeza vai ficar vindo essas desgraças de viking aí, encher o saco. Apesar que não, né? Sou eu que mando ataques de longa distância. Se eu tirasse, por exemplo, essas terras, esses caras acho que eles não viriam, não. É só os meus vikings que vêm de barquinha encher o saco. Tem isso aí também para considerar. E como eu sou viking, eu não posso ser pilhado por vikings. Impressões. O que é isso aqui? Ah, um conde veio tem que falar, né? Para a gente tentar bolar uma forma de... Ficar mais bem visto, né? Aos olhos do nosso rei. Eu falo, ah, tem coisa mais importante para focar. Não vou gastar nada, não. Tem que fazer desafio nenhum, não. O que eu quero fazer é juntar dinheiro, desenvolver minha terra. Ficar rico. É isso. Só isso. Vamos ver se é possível a gente pilhar aqui mesmo ou não. Se não for, a gente pega esses outros lugarzinhos. Não tem problema. Tem bastante alvo aqui para pegar. Deu. Boa. Com sorte, a gente pega também algum refém. Vou colocar meu carinha só para dizer que ele é o líder aqui do saco. Apesar dele estar ferido. Isso não é muito bom. Ah, pegou uma filha do cara. Boa. Tira essas guerras. Ó, 25, 25. Perfeito. Money! E aí, vamos pegar aqui desse lado também. 24 de 52. Pago mais 25. Ah, você quer virar Varangangard? Não, você vai ficar aqui. Você vai trabalhar comigo, seu desgraceiro. Mais uma boneca? Tá, então essa bonequinha a gente encontra quando está apelhando. É, entrega para o Henrik. Tenta fazer amizade. 35 de 51. Vamos embora. Próximo alvo. Ah, posso designar um regente bom, né? Quem pode ser o regente? Cancelor e vassalo. Hum. Aptidão ruim. Aptidão média. Aptidão boa. Aptidão boa. Designar você. Sua função é encher os cofres. É isso. Certo. Fez aqui dinheiro. Beleza. 35 de 51. Tá. Perca marcial concluída. Vamos então. Já pilhou tudo? Vamos se arriscar. Pegar talvez esse castelinho aqui. Vamos lá. Revocado. Não sou mais o mestre da casa. Perdi meu salário. Droga. Não consegue? Não consegue, né? Certo. Tentar apelhar aqui, então. Meu ferimento foi curado. Boa. Durante a... Nossa viagem. Peraí. 35. É, você não vai apelhar, não? Aqui conseguiu. Talvez falte para... Soldados, né? Acho que eu não estou conseguindo pilhar mesmo. Enfim. Tamo aí. Inclusive, dá mais bônus aqui. Partindo Tactics. Não que seja útil, porque eu não tenho cavalaria. Mas tudo bem. Certo. 44. Boa. Pega aquela pequena cidade. Dá mais 9. E aí eu fecho. O que eu falto. Sob o risco, né? De ser atacado. Mas tudo bem. 400, então. Ah, Malin acabou de ficar grávida. Boa. Presença militar. Boa. Meu condado ganhou presença militar. Mas Gary Sonsais 20%. Boa. Boa, meu desgraceiro. Boa. Inclusive, treina aí mais comandantes que eu preciso deles. 46 de 46. Não dá mais para pilhar. Bora. Vou levar esse dinheirinho aí que a gente pegou. Tem alguém para vender? Não, né? 102. É. A gente está negativo. Entre aspas. E pelo menos a gente está conseguindo fazer bastante dinheiro aí na pilhagem. É vida de viking, né? Pega o barquinho e vai fazer alegria. Os originais piratas. Ó, lá na África também tem umas terras que daria para pegar. Eles são feudais? São. Eu acho que são. Isso. Castelo. É, daria para pegar mais uns lugares aqui interessantes, hein? 9. 28. Aqui tem bastante coisa, está vendo? Uma filha nasceu. Beleza. Pegar essas duas filhas. Poderia... Uh, tive de um de Riazan. Uma aliança com Riazan. O que quer que seja, parece ser um Ducado. Melhor que eu, com certeza é, né? A gente pode usar os talos dos Riazans. Hum. Vamos fazer uns... É, normalmente eu faço... Usa as filhas para expandir minha dinastia, mas talvez aqui a estratégia seja outra. Quem é esse cara aqui? É, o maluco lá de cima. Ele está brincando. Finlândia. Hum. Tá, e Finlândia é tribal. Isso. Então ele pode ficar aqui me pilhando, saqueando, enchendo o saco também. Vamos baixar o meu exército. Rapidão. Em teoria, meu rei poderia me ajudar a defender as minhas terras, mas... Você confia? Tá, está quase terminando minha fazenda. Isso aqui vai zerar minha renda negativa, né? Finalmente. Minha popular está bem negativa também. Estamos recentemente pilhados. Estamos perto de 50% da renda. É por isso que está tão pobre essa área. Tá. Taxas... É. Está embaçado. Vai ficar até 1080. É, está quase. Agosto. Vitória aqui também. A gente está farmando bastante prestígio. Isso é bom. Opa, tem um grande torneio. Ah não, é para fazer um grande torneio. Está maluco? Vou tirar esse negócio aqui. Eu não vou fazer essa porcaria aí, não. Eu vou fazer participar das caças dos outros e tal. Isso aí eu faço. Ó. Tem não, acho. Tem caça, tem nada, né? Se não tem caça, então está tudo certo. Não vou fazer nada, não. Mas sim, isso aqui tudo daria para tomar. O problema é que eu tenho que, né? Pegar uns lugares específicos. Por exemplo, aqui embaixo. Isso aqui é um ducado? Cara, é um ducado. Grande City de Gotland. Só precisa desse negócio. Se eu pegar esse bagulho, eu posso virar um duque. Muito fácil. Nossa, eu estou moscando, cara. Estou moscando muito. O problema é ter tropa para bater nesse maldito. República de Visby. É uma república. Grande Mayor. Eu posso espionar ele? Baixa chance. Hum. Eu posso mandar um emissário? Não aceitaria também. É, a gente não tem informações suficientes. Se eu conseguisse fazer um aliado aqui, entre os vassalos do reino, eu acho que eu conseguiria... Talvez... Alguma coisa com esse cara. Tem como mais ou menos ter ideia? Loot 20 e poucos. Controle 90 e poucos. Ele está em guerra com alguém? Não. Certo. E eu não posso chamar um aliado de fora do reino para atacar alguém dentro do reino. Eu teria que ter um aliado dentro do reino também. Você tem... Alguém que não está casado. É isso? A gente married. Onde? Ah, ele é conde. Duvido que ele vai aceitar. Bom, vamos tentar, né? Minha filha. Minha filha. Com esse conde aqui. Seria ignorado. Não, não dá. Muito provavelmente porque é cristão, cara. Vai ser difícil fazer amizade dentro do reino. Outro cristão aqui. O rei já tirou todos os... Os norques daqui, né? Os germanics e tal. A galera que eu... Da minha religião. Já revocou todos os tiros. Só não revocou o meu porque eu... Fiz aquele esqueminha de proteção. Angermanland também é cristão. Infelizmente, já mudou. Então é isso. Ah, ele dominou, né? O rei da Suécia pegou aquele territóriozinho. Está expandindo lá para cima. Hum... Realmente vai ser bem difícil. Talvez eu devesse juntar um pouco de dinheiro. Se eu precisar na guerra, eu contrato o mercenário. Seriam 150 e poucos o mais barato. Tá. Vamos tentar juntar dinheiro, então. Se eu precisar, eu contrato os mercenários e a gente faz o cerco ali. Pode ser? Então vamos fazer um pouco mais de Raiders. A gente vai lá saquear. Deixa eu ver. Tem mais na Irlanda. Olha, aqui está de boa de novo, hein? Vamos lá. Pertinho. Mais uma viagem rapidona. Bora. Camponeses indignos. Ah, meu filho vai virar arrogante. Compaixão ou calos, tá? Fica arrogante aí. Meu filho já está virando coisa esquisita aí, mano. Iris, boriris. Vai. 3, 2, 1. Comece. Cerco aqui. Tem vários soldados vindo. Obviamente. Eu vou tentar liderar para fazer a nossa defesa. Pau nos caras. Beleza. Aparentemente ele vai ser atacado pelo outro. É isso? Não. Comandante promovido. Boa. Mais um comandante aí. Boa. Um pouco mais de pilhagem. 28. Pega a cidade de novo. E aí depois a gente pega lá mais 10zão. Seca wipe. Boa. A gente foi para a guerra contra o Tifton Tord. É. Muito provavelmente meu Lorde está expandindo lá para cima. Pá. 48, 48. Pouco mais dinheiro. Quase estou no ponto. Deixa eu ter um pouco de folga aí se a gente precisar um exército um pouco maior. Vamos juntar uns 250, 300, pessoal. E a gente faz a guerra. Pega aquele lugar. Inclusive eu preciso do McLean naquele bagulho. Também é isso. Eu não posso simplesmente atacar. Quer dizer, eu posso atacar qualquer cidade que eu quiser porque eu sou viking. Eu não preciso de uma justificativa. Só que eu não posso fazer isso dentro do meu reino porque aí eu preciso de uma justificativa. e para isso eu teria que forjar então McLean nesse condado aqui. Aí eu aproveito e crio o Ducado. A grande questão é é possível que o rei forme esse Ducado aqui antes de mim. Certo? E aí seria bem zoado se ele formar. Porque aí ele provavelmente vai ficar com esse Ducado na mão e não vai me passar. Então talvez eu tenha que juntar ainda mais dinheiro sei lá, uns 400 para poder imediatamente formar o Ducado quando ele for destruído ali. Então, tá. Vamos juntar um dinheiro para fazer um negócio direito para não ter erro e a gente não ter que fazer duas vezes esse negócio. Beleza? Então, deixa eles descansarem. O próximo vídeo a gente continua. Espero que tenham gostado. Comentários abaixo e até a próxima. Falou!